Beleza gente, esse aqui é o trecho exclusivo que você só vê aqui no canal de corte, no R2 Cortes E lógico, não esqueçam de também dar um like nesse vídeo, compartilhar e ativar as notificações E lógico, é se inscrever no canal, é mais importante do que tudo se inscrever no canal Gente, esse é o trecho exclusivo, como eu já falei E nós voltamos aqui com o Dr. Jack Nós vamos falar um pouquinho sobre clareamento Vai lá Dr, o que você tem a acrescentar de clareamento, vamos lá Vamos falar um pouquinho de clareamento dental O clareamento dental, de uma forma bastante resumida, existem dois tipos Existe o clareamento dental caseiro, que é aquele que se faz em casa E o clareamento dental a laser, ou clareamento feito em consultório, que é aquele que se faz em consultório Qual é a diferença dos dois? Os dois deixam os dentes claros, os dois dêem seus dentes bonitos Mas existe uma diferença de durabilidade O clareamento caseiro é um clareamento onde nessa técnica existe uma durabilidade de um ano e meio, dois anos O clareamento a laser, ou clareamento feito em consultório, é um clareamento que tem uma durabilidade média de cinco, seis anos Onde a gente já teve sucesso por experiência clínica de até dez anos E os produtos utilizados nesse clareamento são produtos diversos Existem produtos à base de peróxido de carbamida Em diversas concentrações, 16, 20, 22% Existem produtos à base de peróxido de hidrogênio Que pode ser de 7, 10, 14, 15% Isso varia muito de caso para caso, de necessidade para necessidade De pessoa para pessoa, de escurecimento para escurecimento Se a pessoa tem sensibilidade ou não Nenhum detalhe Um clareamento bem feito Um clareamento bem executado É um clareamento que não vai deixar nenhum dano, nenhuma sensibilidade àquela pessoa que o fizer E aí também, vou aproveitar, né, é um texto exclusivo que a gente faz mais curto Mas eu vou aproveitar para perguntar A pessoa fazer o clareamento em casa Ela precisa ter uma orientação também Não pode chegar na farmácia e dar um kit e tal Não, isso nem é vendido em farmácia O profissional, ele tem a incumbência de entender o melhor tipo de tratamento para aquela pessoa Esse profissional vai entender Vai procurar ver, entender e analisar A forma desse clareamento Se for caseiro, de que forma vai ser realizada Que produto vai ser utilizado Que concentração vai ser utilizada Quanto tempo vai ser utilizado Que horário isso vai ser utilizado E para isso você precisa de um auxílio profissional Então eu falei, eu até citei farmácia Chega na farmácia Lógico que em farmácia ele não vai vender Porque é perigoso Mas você tem um monte de sites Principalmente sites Que vendem esses kits para clareamento Funciona, é aconselhável nem se arriscar Não se arrisquem Vocês não sabem a procedência Não sabem como utilizar Não sabem os danos que isso vai causar Sempre procurem um profissional E uma última pergunta Para falar de clareamento aqui Para a gente terminar esses três Inclusive Você falou que tem dois tipos de clareamento O feito no consultório E o feito em casa Exato Os dois são eficientes? Da mesma maneira? Os dois clareiam do mesmo jeito? Os dois alcançam tonalidades claras A diferença básica é tempo de durabilidade Quando nós pensamos hoje em custo-benefício O clareamento a laser Ele é o clareamento que tem o melhor custo-benefício Ok? Entendi Então beleza, ótimo Obrigado de novo Imagina Ótimo Estamos à disposição sempre que precisar E assim E aí E aí ? E aí E aí E aí